Desenhar cabelo cacheado é o terror da sua vida? Hum, li sua mente agora, não é verdade? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu desenho o cabelo cacheado De uma forma bem fácil, tá bom? Simbora! E se vocês gostam de vídeos como esse, já deixe seu like Se inscreva aqui no canal porque vai ter muito mais tutoriais por aqui E me siga também nas redes sociais, no meu Instagram, arroba Barbie de Cachos E no TikTok, arroba canal Barbie de Cachos, tá bom? Como vocês viram aí, primeiramente eu gosto de dar aquela iluminada Onde vai ser o brilho, onde tá mais claro Então eu sempre faço assim Tô gostando de fazer assim pelo motivo que eu já sei onde vai tá a iluminação E daí eu já vou escurecendo as partes que eu sei que são escuras O segredo pra fazer cabelos, no geral, é ter paciência Se não tiver paciência, não vai ficar legal, não vai ficar realista O cabelo não vai ter forma, não vai ter profundidade, não vai ter volume Então, tem que ter paciência E falando ainda da paciência Não tenha pressa de acabar Tem gente que quer fazer o cabelo e já acabar no mesmo dia Pode ser que você não consiga acabar no mesmo dia, entendeu? Então sempre faça de pouco em pouco e não tenha pressa de acabar, ok? E agora eu vou vindo escurecendo mais ainda Pra ficar igual do outro lado E os lápis que eu estou utilizando é de duas marcas Um pouco é da Faber-Castell E os outros são da MAPD Eu vou colocar aí na tela pra vocês Porque eu não sei nem como que pronuncia, gente Não sei se é MAPD ou é MAPD, entendeu? No português é MAPD, tá? Sem enrolação, no português é MAPD E essa caneta aí que eu estou escurecendo É a BIC mesmo, tá? Normalzinho, eu sempre utilizo ela Pra me escurecer Que eu acho que fica bem mais escuro E outra coisa que eu quero falar pra vocês É que não tenha pressão Muita pressão de tipo Meu Deus, tem que conseguir fazer cabelo e tal Pra ontem Não tenha isso, gente Porque isso só atrapalha no desenvolvimento Então, apenas pratique Pratique, pratique E não fique com pressão Muita pressão, sabe? Com o tempo você vai aprender E um dia você vai olhar pra trás e falar Nossa, eu evoluí nessa parte de cabelo, hein? Meu Deus Porque eu também fazia o cabelo de uma forma muito estranha Não ficava muito legal, não Até hoje, gente Ainda considero que eu estou aprendendo A vida é um eterno aprendizado, né? Então, eu ainda estou aprendendo E vamos aprendendo juntos aqui Então, praticamente já está pronto aí Eu quero dizer uma coisa pra vocês Vocês viram que eu não usei tantos materiais Aqueles materiais caríssimos, né? E já ficou já com aquela cara de cabelo, entendeu? Então, é isso que eu quero que vocês entendam Então, gente, ficou assim Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal se você gostou E até o próximo tutorial Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.